dia 13 de dezembro na pra baixo está mais bonita, essas nuvens estão interessantes aqui ó olha que interessante, só ampliando dá pra ver, muito interessante ali também tem, mas não dá pra ver daqui, tem como, aqui dá pra ver ó esse mesmo efeito tem ali atrás, ah consegui ver, depende do ângulo do celular estava sol até agora a pouco, por isso que eu não filmei muito sol rádio, 19h46 eu vejo a lua um barquinho torto, mas aqui a gente enxerga uma bolinha, ampliando fica mais bolinha ainda parece que tem um chapéuzinho né 14 de dezembro, 19h28 eu não estava conseguindo filmar, porque estava com pouco espaço de armazenamento que a dica é dação bonita de passarinho aqui, eu agora vou fazer aqui né olha que céu lindo, lindo lindo né 14 de dezembro 19h30 já deve ser 19h30 era 19h28 quando eu olhei no relógio pra me filmar, mas eu não consegui filmar, não tinha espaço olha, é lindo demais né, eu não podia filmar mais cedo porque o sol estava muito radiante porque o sol estava muito radiante, eu não tinha como olha, eu enxergo tudo, dou um virado dou um virado olha que lindo bichinho olha que bichinho será que ele sei lá pouco espaço de armazenamento de novo eita lindo de novo ó, mas tá meio cinza aqui em cima tá vendo ó nem tá dando pra ver lua nada a lua tá chegando mais ou menos nessa hora já era pra estar ali ó mas tenha nuvens, elas vão se compactando e depois chuva 19h58 cigarras e aí 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 10 horas e 10 minutos passados, eu tive que esperar abrir o sinal pra gravar Pra ninguém ficar se achando que eu estou gravando a pessoa, né? Cigarra, tá indo, estão bombando, ó Esquentou todo o Dezembro e assim Ali é reflexo, não tô vendo mais nada além de nuvens e resto do céu 20 e 53, olha quem está chegando, está lá em cima A lua, beleza, né? Bem iluminada Com o chapeuzinho do lado, olha a sombra da terra lá Legal, né? 22 e 5, ela ainda está lá em cima, ó Tá junto com os fios, olha A lua ainda está lá pra cima 23 horas e 25 minutos Vamos ampliar a lua Ela está bem dourada e ampliada Ela fica mais redonda do que eu vejo o olho nu Eu vejo a lua mais sombreada do que estou vendo no vídeo 23 horas e 25 minutos 23 e 54 A lua está dourada em minha visão Mas no vídeo ela fica clarinha, né? Mas está bem douradinha 26 minutos do dia 15 de dezembro A lua está em encoberta, reapareceu E em cima daquelas luzes, ó agulada ela vai se pôr Eu estava procurando Mas ela estava atrás das nuvens dava pra ver um brilhinho depois quando eu ia, pegava o celular já não dava mais como está atrás dessas luzes acho que não vai ficar não vai ser agradável ficar olhando até o pôr da lua então é questão de alguns minutos ela já vai embora mas eu não vou ficar aqui não boa noite pessoal só não resolve perceberam que a lua costuma se pôr pra cá e agora ela está pra cá interessante, né?